Finalmente chegou o dia de trollar o Iago de volta Depois de todos esses anos levando trollada do Iago Hoje eu preparei uma coisa perfeita Que ele vai levar um susto cara, um susto tão grande Que vai ser muito engraçado Deixa eu mostrar pra vocês a minha nova máquina do disfarce Ela é uma máquina muito boa Porque eu posso me transformar em qualquer bloco do Minecraft Eu vou ficar super disfarçado E hoje eu planejei de virar um bloco de terra desses aqui E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou ficar quando eu usar a minha nova máquina Pra poder usar ela eu tenho que colocar o bloco de terra aqui em cima Que é o bloco que eu quero virar E agora eu entro aqui na máquina Tenho que fechar a porta também E aí quando eu puxar essa alavanca eu vou me transformar num bloco de terra Vocês querem ver? Então vamos fazer o teste Um, dois, três e... Vai! Olha a minha mão velho A minha mão ficou de terra Deixa eu ver no espelho como que eu tô Porque é impossível do Iago descobrir Que eu vou estar escondido do lado de um bloco de terra Olha isso! Olha como que eu fiquei velho Genial esse disfarce Então agora eu tenho que voltar ao normal naquela máquina E ligar pro Iago vir aqui Eu vou falar assim Ô Iago, tá cheio de lucky block aqui Vem cá que a gente vai ter que quebrar algumas E aí o Iago vai vir todo animado E ah, eu esqueci de uma coisa Eu tenho que tirar o bloco daqui Pra eu poder voltar ao normal Então vamos agora apertar a alavanca E três, dois, um e... Vai! Uou! Olha isso! Funcionou de novo! Já tá tranquilo aqui Já voltei ao normal E agora então Deixa eu pegar o meu celular Que eu vou ligar para o senhor Iago Humana Deixa eu só conferir aqui Se tá tudo certinho comigo Tá tudo beleza Tô com coroa Tá tudo bonitinho Então Vamos descar pro Iago aqui Alô Iago Alô Tudo tranquilo com você velho? Tudo bem com você Então comigo tá ótimo Cara Eu tô te ligando Pra poder te chamar Pra fazer uma coisa muito legal hoje Tô com sono Que sono o que é velho? Acorda! A gente tem que fazer uma coisa muito legal hoje Nove horas da manhã Ei Iago Vem aqui que tá cheio de Lucky Block Ah Eu tô com sono Quero um café Ah Aqui tem café Eu fiz café pra você Tem café aí? Então eu tô indo mano Isso Beleza Chega aqui em casa que eu já tô te esperando Tô indo Aí Ok Beleza Agora é só a gente esperar um pouquinho O Iago chegar Que aí Vai ser muito legal Depois de todo esse tempo Eu finalmente vou me vingar dele Ai Vamos esperar ele De onde será que ele vai vir mano? Será que ele vai chegar aqui pela porta? Ó Ele já chegou Eu vou fingir que eu não tava esperando ele Oi Iago Tudo bem? Por que você tá quebrando minha campainha? Cadê a campainha? Tá aqui Você quebrou ela O cabeçudo Não Foi você que Ué Como é que foi eu que quebrei Se tá contigo? Tá Iago Você acha que eu sou bobo? Ah Você já começou o dia me trolando né? Ah 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 Eu gosto de te trolar Ah Tudo bem Iago Tudo bem né? Depois você vai ter o seu troco Beleza? Ah Faz tempo que eu não quebro um vidro Não 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 Nada de quebrar vidro Velho Hoje vai ser um dia legal Iago A gente vai quebrar Lucky Blocks Ah Eu pensei que a gente ia quebrar vidro Não Nada de quebrar vidro Esses capacetes aqui Esses capacetes aqui É pra gente quebrar Lucky Blocks Né Esses capacetes Por que que você vai quebrar com a cabeça? Hum É lógico Pão Tom Você nunca viu? Abaixa a cabeça Vem Tom Iago Você tá achando que você é um touro Pra bater cabeça assim Ah Ah Eu quero ver como é que eu vou ficar com esse daqui Deixa eu ver Cadê? Nossa Eu tô parecendo Slip Olha o tamanho da cabeça do Iago, velho Demais, ó Ó Quer ver que eu vou mostrar pra você como funciona? Hã Tô Não Iago Você quase quebrou o vidro Coloca ele aí Eu dei uma cabeçada Ó Não, para, 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 para Você vai acabar quebrando o vidro Ai, tá Eu vou pegar o outro capacete aqui, então E aí nós vamos lá quebrar os Lucky Blocks Beleza? Beleza O que que é? Não, não Nada de ficar investigando minha casa, Iago Isso aí é um segredo, velho Ih Eu tô com fome Você falou que ia café Eu tô com fome Calma É porque vai cair café da Lucky Block, entendeu? Que? Aham Você tá me enganando? Tô não Vem aqui comigo, ó Mano Apareceu um monte de Lucky Block aqui do lado essa noite Ah, é? Aham E eu não sei se caiu do céu ou se foi alguém que colocou lá, mano Ih Ah Ah Eu tô vendo Tá vendo ali Tá vendo Tem um templo ali também, ó Tem um templo Ah Ué Que estranho Será que foi do templo que elas vieram pra cá? Será? Tem uma vila ali do lado É, tem uma vila, mas eu vou quebrar as Lucky Blocks Iago Oh Mano Que estranho Porque no templo não tem nenhuma No templo não tem Lucky Block? Não Ué Será que Será que essas Lucky Blocks aqui são pra trollar a gente? Ah Eu acho que o cara abriu lá no templo e caiu essas Lucky Blocks E deve ser tudo de azar Não, Iago Vamos pensar positivo Vai ser a Lucky Block que vai dar um monte de diamante pra gente Então Então pode começar, vai Começa Eu vou quebrar essa daqui que tá mais longe da casa, tá bom? Ah Então tá Vai Um, dois, três E vai Meu Deus Apareceu um templo e eu tenho que jogar a moeda lá, né? Moeda não Vou jogar uma cid aqui, ó Não Você jogou já Ah Falei Batata 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 Até, ó De arraiar, mano Chuva de batata Olha lá Olha quanto batata Vai, agora é a sua vez de quebrar as outras, Iago Vou quebrar essa aqui que tá mais perto da casa Ai, 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 ai Toma cuidado Uou O que que veio? Ah, mano Eu peguei Eu peguei Eu peguei a vara de um herói Como assim a vara de um herói? O que que isso aí faz? Será que eu vou pegar uma baleia? Você vai pescar um tubarão, será com isso? Sei lá Entendi Qual que é? Eu acho que esse jogo tá me trolando, mano Como assim, velho? A Hero's Fishing Road Pois é Mas deixa pra lá, Iago Depois a gente brinca com isso Tá, só a vez Eu vou quebrar outra Um, dois, três E vai Caramba, velho Não tem tanta experiência Agora sim Então, um cara experiente, mano Agora a gente tem bastante experiência Eu vou quebrar isso aqui Perto das batatas Vai, quebra aí O que que veio? Um bacon? Um bacon? Um bacon? Isso aqui, mano Isso aqui não serve pra nada, Iago Tá, só tem mais uma Vamos pra próxima, então Um, dois, três Um Vai Eu tô sentindo o cheiro de churrasco hoje Churrasco? Ei, ei Eu já tenho as batatas já Isso é de batata Deixa eu pegar essas casas Fazer batata física E que, que é aquilo ali na frente? Ah Que que tá, que que tá escrito ali, Iago? Ah Uma Lucky Block de Obsidian Uma Lucky Block de Obsidian Você já viu isso no Minecraft alguma vez? Não Nunca não Lucky Block de Obsidian Será que uma Como que a gente quebra ela? Vamos quebrar Ué Ela não quebra Ah Ela veio falar que é só com picareta de diamante Ah Então, Iago, ó Eu vou pegar uma picareta de diamante lá em casa E eu venho rapidinho, beleza? Tá fechado Vai lá Toma Fica esperando aí E nada de ficar fazendo coisa errada, hein, cara Não Eu vou ficar aqui, ó Eu vou achar um laguinho pra pescar Aqui, ó, do lado Deixa eu ficar pescando aqui, ó Tá, beleza Fica pescando aí que eu já tô voltando Aí, galera Boa O Iago tá lá esperando Agora chegou a hora De eu poder me disfarçar de terra E ficar esperando ele lá do lado Cara, vai ser muito legal De assustar ele Vai ser muito legal Mas deixa eu colocar aqui o bloco de terra E agora vamos puxar a alavanca Um, dois, três E vai Beleza Parece que eu já consegui me transformar em terra Deixa eu olhar no espelho Pra ver se tá igualzinho a um bloco de terra Porque o Iago vai cair direitinho hoje, velho Olha só Tá tudo beleza Eu vou pegar também aqui a picareta de diamante, né Pra gente poder abrir aquela lucky block E vamos lá atrás do Iago Vai, agora a gente não pode fazer barulho nenhum E eu tenho que ficar bem escondido ali perto das terras Olha só O Iago tá lá na frente pescando Tomara que ele leve um susto tão grande Que ele vai fazer até xixi nas calças Ai, não pesco nada aqui Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Oi, Iago Vem cá, Iago Me chama Vem aqui Aqui onde? Vem aqui, eu tô te esperando É, você é voz de um crone Você é que ele tá dentro da obsidian? Não, seu bocó Eu tô aqui com a picareta, mas pra trás Ah Ah Pra trás onde? Você não tá me vendo? Não Onde você Onde você tá? Cadê você, seu cabeçudo? Iago, para de fazer gracinha Eu sei que tá aqui dentro Ah, ele quer me trollar Mas eu sei que ele tá aqui Não, Iago Mas pra trás Vem aqui Pra trás aonde? Perto da terra É relativo, né? Você sabe que seu pra trás Pode ser meia pra frente, né? É perto da terra Perto da terra aqui, ó Ah Ai 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 O que é isso? Meu Deus Tem um monstro O crone, me ajuda Ai Iago, você foi trollado Cadê? Cadê você? Ah É você, crone Não Não, 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 não Você se Você caiu direitinho, mano Você tá de brincadeira comigo, né, mano? Ai, mano, foi muito engraçado Eu sou cara quando eu te fiz assim Ah É assim, né? Então você quer dizer que Essas look blocks aqui Foram tudo você que colocou, né? Foi tudo um plano Pra você poder cair Meu meu Oh, para com isso Iago Eu vou te pescar agora Com a minha vara Super herói Ai, mano Isso foi pra você aprender Depois de tanto tempo Me trolando agora E chegou a minha vez É, assim Você sabe que vai ter troco, né? Você vai ver o que vai acontecer Com seus vidros agora Não, Iago Nada de quebrar meus vidros, velho Eu vou te ver o que vai acontecer Eu vou te ver o que vai acontecer